Fala galera Começando mais um vídeo aqui pra vocês galera Hoje dia 23 de julho Aqui na transposição Do Rio São Francisco Então galera Como prometido a vocês Hoje eu estou aqui No eixo norte Da transposição do Rio São Francisco Ali ó As comportas da Barragem de Milagres Aqui Município de Salgueiro Vai ficar ruim o vídeo Hoje eu vim aqui mostrar pra vocês Aqui as comportas Elas estão funcionando normalmente Descendo água Como vocês podem ver o nível do canal Já atingiu Mais da metade do nível Que ele estava antes O canal está enchendo Descendo um bom volume de água Como vocês estão vendo aí Então galera Se inscreve aí no canal, deixa o like Comenta, compartilha Está descendo bastante água Lá Represa da barragem E vem até as comportas aí As comportas são acionadas Para descer para a barragem de Jatim Lá no Ceará E de lá descer para E rumo A sul do Castão em Fortaleza Né O rapaz Estava ventando Então galera Como eu prometi a vocês Me mostrar aqui as comportas Descendo água Eu vou Estou aqui hoje Para mostrar para vocês Beleza Passamos aí Uns sete meses Mais ou menos Com as comportas fechadas As bombas desligadas Sem descer água Mas agora Voltou A funcionar Já está com três dias Aqui pelo menos Aqui para Para a barragem de Milagres As comportas foram abertas Sexta-feira E Mas Que já tinha sido ligado Antes Já tinha sido ligado Acho que na segunda-feira Aí Estava esperando A barragem chegar no nível Para que Eles pudessem abrir as comportas Para descer água Beleza Então está aí Mais uma vez Um videozinho aí Para vocês Aqui das comportas Da barragem de Milagres Aqui é Município de Salgueiro No Pernambuco Eixo norte Da transposição Do Rio São Francisco Beleza Vamos prometer a vocês No video anterior Que eu ia mostrar as comportas Hoje estou aqui Para mostrar para vocês Está descendo muita água Mesmo galera Bem Bastante água mesmo Dá para vocês Escutar a zoada Da água aí Acho que o vento Não atrapalha Não dá para escutar E o canal Só falta mais ou menos Um metro Só agora Vocês podem ver aí Só está faltando Mais ou menos Um metro Para chegar no nível Que ela já tinha Adinhado outras vezes Beleza Olha aí Essa Essa aqui galera É a maior obra De infraestrutura Do Brasil A transposição Do Rio São Francisco Beleza Obra que É Quando Iniciada Até terminar Teve Muito emprego Muita renda Aí para Para O pessoal Trabalhar aí Não é não Uma obra De infraestrutura Do Brasil Olha aí galera Olha o tanto de água Que está descendo Ela chega É verde a água Vocês veem aí Então galera Mais uma vez Dizendo Aqui as comportas Da barragem de Milagres Beleza A comporta da barragem de Milagres Ela vem E enche a barragem de Negreiro Para a barragem de Negreiro Jogar na barragem de Milagres Que é essa daí Aí eles abrem as comportas Para descer aqui Nesse rumo Para a barragem de Jati Beleza E da barragem de Jati Para frente É Vai até Chegar no Sul de Castanhão Fortaleza No Ceará Beleza Então é isso aí galera Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Não se esqueça aí De se inscrever no canal Deixar o like Comentar Compartilhar E é isso aí galera E é isso aí